Quando o sol brilha e a sua luz entra pela sua janela Cada raio de sol vai alcançando o seu coração e permeia todo o seu corpo com essa luz brilhante e amorosa Apenas sinta e desfrute desse momento em que o brilho do sol percorre todo o teu ser em todos os níveis da existência Deixe a luz do sol entrar no teu coração Amanheceu o sol nasceu e radiou sua luz O coração de cada ser o sol vem aquecer Amanheceu o sol nasceu e radiou sua luz No coração de cada ser a de fogo do amor A luz do sol não é apenas uma luz vizinha A luz do sol é energia vital, energia espiritual Toda criatura necessita da luz do sol para viver Seja uma pessoa, um animal ou até uma plantinha Cada raio de sol é uma fonte de vida, paz, felicidade e amor Deixe a luz do sol entrar no teu coração Amor, amor Amor, vida, luz, paz e alegria Amor, amor Amor, amor Amor, vida, luz, paz e alegria Amor, amor Amor, luz, paz e amor Amor, amor Amor, vida,Was transmite Amor, vida, luz, paz e alegria Amor, vida, paz e alegria Amor, vida, paz e alegria Amor, vida, paz e alegria Onde havia escuridão, a luz variou.